Música O quadro de Tudo um Pouco hoje está com muita aventura e adrenalina e é especial para quem gosta de direção. Vamos conhecer hoje o Drift Kite Indoor. Confiram! Estamos aqui com o Jaci, o proprietário do Drift Kite Indoor e vamos conhecer um pouco mais sobre esse mundo aventureiro das pilotagens. Tudo bem, Jaci? Tudo bem. Conta para a gente o que é o Drift Kite Indoor. Bom, o Drift Kite Indoor, a gente está hoje com oito kites e a gente tem uma pista que é o diferencial nosso, que a gente chama de drift, porque é uma pista lisa que o kart escorrega muito, então a pessoa não depende só do motor do kart. Ela tem que ter bastante braço para conseguir dirigir e a tocada, como a gente diz aqui, para conseguir fazer um tempo bom na pista. E geralmente são quantos pilotos mínimos que pode correr para uma bateria? A bateria é dividida em 15 minutos, é isso? Explica para a gente. 5 minutos de classificação e 15 de corrida, né? E corre até com oito pilotos por bateria. Legal. E qual é a idade mínima para poder participar? Como funciona isso? A idade mínima é 12 anos, né? E tem que ter 1,55m de altura, menores tem que ter autorização do responsável, o maior responsável. E agora a gente está entrando, a partir de janeiro, a gente vai pegar forte em aulas de pilotagem para crianças, já adquirimos os kites, crianças de 6 a 8 anos e vai começar a fazer aulinha na parte da tarde com dicas de pilotagem, aula de mecânica, de direção defensiva e é para aprender o traçado também em kites diferentes, que não vai ser uma competição, e sim como se fosse uma escolinha de pilotagem. E quantos km por hora dava um kite desse? Nessa pista a gente mediu, está 60 km por hora na reta. Caramba, é muita velocidade para um kite, hein? É muita velocidade, igual eu disse, perto do chão, muito perto do chão, entre as pilastras e com o piso escorregando, então a pessoa acha que está, a sensação de velocidade é como se fosse 200 km por hora e é muito emocionante. Adrenalina pura? Adrenalina pura. Bola 7 Diversões, excelente espaço com shows sertanejos, pista de boliche e a melhor boate de Goiânia, House Café Pub. Balada garantida de quarta a domingo com top DJs, ambiente agradável, segurança e gente bonita. Venha curtir aquele happy hour e tomar a cerveja mais gelada acompanhada de deliciosos petiscos. Bola 7 Diversões, Avenida Pedro Ludovico, Cidade Jardim e informações 32472828. A Clínica Foco Centro Médico conta com uma estrutura diferenciada e inovadora para melhor atendê-lo. Possuímos um corpo clínico altamente qualificado, que atende em diversas especialidades médicas. O atendimento personalizado é nosso diferencial. Ligue agora no 3920 7757 e agende já a sua consulta. Foco Centro Médico, excelência em atendimento. A Alplastique atua há 10 anos no mercado de embalagens. Conta com equipamentos de última geração para melhor atender e produzir uma vasta gama de produtos, como filme técnico, rótulos manga, sacos e sacolas em geral. Qualidade e compromisso fazem parte da sua política. Possui uma equipe treinada e qualificada, além de um departamento de criação eficiente. Alplastique, embalagens. Tudo isso aqui na Alplastique, criando parceria, embalando soluções. Arca de Noé Impost, atacado e varejo. Temos variedades em geral. Atenção você revendedor, temos de tudo para você com condições especiais. Rádio USB, cartão, acessórios para celulares, controles, eletrônicos em geral. Variedades em brinquedos, artigos femininos e uma infinidade de mercadorias. Arca de Noé Impost, atacado e varejo. Temos duas lojas para melhor atendê-lo. Centro e Campinas. Mais que bons negócios... Fazemos bons amigos. Traportem apresenta... Uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas. Motores diesel. Roçadeira. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Traportem. A solução em peças para o seu trator. Refrigeração Serra Dourada. Compramos, vendemos, trocamos de tudo para a refrigeração em geral. Balança Eletrônica Balmac. Somente R$ 399,90. Extrator de suco Camargo. R$ 139,90. Fritadeira Met Visa. Por apenas R$ 299,90. Refrigeração Serra Dourada. Equipe qualificada e duas lojas para melhor atendê-lo. Telefone 3233-9076. Faça o convite pessoal de casa para vir para esse parque do Drift Car. Fala para a gente o horário, o funcionamento, o local. Chama o pessoal, vai lá. Quero convidar você de casa, que está vendo o programa, para vir para o Drift Car. Fala para ir para o Drift Car. Legenda Adriana Zanotto